Senhor Presidente, mesa diretora, novos colegas vereadores, vereadoras, secretário Paulo Silva presente, coordenador do Ministério Jair, público presente, boa noite a todos. Gostaria aqui nesse momento justificar o meu pedido de vista ao projeto 25 e que eu gostaria que houvesse um parecer jurídico desta casa, nesse projeto, para a gente também discutir algumas coisas junto com esse projeto. Inclusive fazemos um referimento na semana que vem solicitando à Prefeitura que informasse uma parte desses, ou todos os possíveis credores também da Prefeitura para esta casa. Quanto ao documento que veio aqui da Associação dos Barnabés, é muito bem-vindo, porque esse vereador também já foi cobrado por isso. Já me dirigi ao secretário de Saúde, como o próprio vereador Dimas também já se dirigiu, hoje tem mais vereadores que tiveram conversa com o secretário, porque a cobrança é geral. Não é bem-vindo o documento de vocês. Só que o que o secretário me disse, isso já faz uns 15 dias atrás, que existe um documento já na Prefeitura solicitando médico. E teve problema com o médico lá, e quem contrata é a Prefeitura. Então ficou sem o médico. Não só o Distrito dos Barnabés se encontrou nessa situação, como nós estamos sem agentes de saúde na Sama também, que já veio reclamação para esse vereador também, não temos agentes de saúde. E lá não é só médio, vai contratar mais enfermeiras também e mais agentes de saúde. Então, hoje os PSF estão defasados, acho que tem um requerimento meu, inclusive, aqui, para que se completasse o quadro dos agentes de saúde, onde acho que o vereador Castro também fizemos juntos esse requerimento, para que se completasse o quadro dos agentes de saúde do município. Porque está muito defasado mesmo. Inclusive, aí tem a proposta de criação de mais dois PSF, ou construção do PSF, ou autogar algum prédio para se construir, inclusive na senhorinha, solicitação desse vereador, acho que o vereador Timas também tem uma solicitação para a criação desse PSF nas senhorinhas. A gente está vendo, inclusive, tem um ponto lá, que já pedia ao secretário, inclusive, para não perder, porque é um ponto ali importantíssimo. Ali, bem na entrada das senhorinhas, tem uma casa lá que está para ser alugada, só que a prefeita disse que o interesse dela é construir. Mas, lá nas senhorinhas, como a maioria dos lugares de Juquitiba, é complicado a gente conseguir terrenos com documentação. Então, eu falei para ele, então, alugue-se esse prédio. Pelo menos, já começa a movimentar, já começa a ter, já que está vindo agora, essa solicitação para a contratação de médicos, agentes e enfermeiros, também já aproveitar para a gente já instalar esse PSF, porque é uma cobrança também do bairro lá. Inclusive, também, o pessoal aí da Associação dos Tribos de Barnabé, está aí o pessoal do Vitalinos também, que tem uma cobrança, porque eles dependem dos serviços do PSF do Barnabé. e eles já são as pessoas que têm sempre cobrado, através deles também a gente tem ido ao secretário, e nós sabemos que o secretário também está de mãos atadas, porque se encontra no administrativo da prefeitura. Está lá com o secretário administrativo, a contratação desses médicos. Só que, a gente sabe, tem um concurso público aí para acontecer também, inclusive, está lá a contratação de médicos do PSF. Infelizmente, nós temos que esperar. Inclusive, estão pedindo para que se conseguisse o emergencial, principalmente para o Distrito dos Barnabé. Eu estive no hospital, acho que na semana passada, e eu vi a preocupação, inclusive, do secretário, em tentar mandar, acho que até o doutor Cauê, se alguém tiver essa informação, o doutor Cauê foi dar plantão lá no Distrito dos Barnabés, a pedido do secretário, porque ele também está preocupado. E hoje nós vimos, inclusive o hospital hoje estava lotado, inclusive tinha muitas pessoas do Barnabé, do Distrito dos Barnabés, estava para ser atendido. Então, a gente sempre fala, desafoga o PSF, que hoje desafoga ainda mais o serviço do nosso hospital. É isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado a todos e uma boa noite.